Olá, hoje o Ponto.org entra em campo para contar a história de um projeto de futebol que virou clube profissional. Aqui, através da força de vontade e da educação, o sonho de muitos meninos de ser jogador de futebol ganha apoio e se fortalece. Vamos conhecer? O programa está no ar. A paixão de Itabuna pelos gramados não se encerrou quando ele finalizou a bem-sucedida carreira. Ele buscou o caminho da reinvenção. Os olhos atentos mostram que a dedicação e o empenho do ex-jogador de futebol continuam. O foco é outro, usar todo o conhecimento adquirido em prol de meninos que sonham em um dia ter a oportunidade de jogar bola profissionalmente. Já participei de várias copas. Desde quando começou eu já me chamaram pela primeira vez para treinar no Estrelar, quando era uma escolinha, um projeto no caso. Foi quando eu cheguei lá eu pensei, ah, acho que eu não vou, acho que eu vou desistir, mas depois eu continuei indo, trouxe vários amigos e hoje eu estou aqui representando Santa Catarina Esporte Clube. Eu vim agora esse ano, em março, e vários amigos aqui que eu já conhecia do Torino, do Havaí, que eu estava lá no passado, e é muito bom jogar aqui. Os treinos acontecem no Campo do Madri, em Palhoça. Atualmente o projeto conta com cerca de 60 garotos, dos 9 aos 15 anos. Também há grupos específicos nas categorias sub-17, sub-20 e o profissional, que se prepara para disputar a terceira divisão do Campeonato Catarinense. Assim como tantos meninos que estão aqui em campo, o sonho de ser jogador de futebol do Itabuna também começou assim, desde pequeno, né Itabuna? Conta um pouquinho para a gente dessa carreira toda aí. Sim, né, eu sou natural da Bahia, desde pequeno sonhava em jogar na seleção da minha cidade e tive esse sonho, comecei a fazer peneira, avaliações, aí graças a Deus fui sendo aprovado, fui seguindo nesse caminho de base até me tornar profissional no Clube Juventus da Moca, onde fiquei ali por 10 anos, fiz toda a minha base até o profissional e dali depois eu comecei a rodar. Essa questão da base, né, que você falou, assim, o que você considera tão importante os meninos terem essa oportunidade? Eu acho que tudo começa pelo sonho, né, quando você sonha em se tornar um atleta profissional, você tem diversas dificuldades pelo caminho. Hoje o Santa Catarina Clube é um facilitador desse caminho, né, hoje a gente vem abrindo a porta da base, desde o sub-10 até o profissional, né, hoje temos todas as categorias e procuramos dar o máximo de estrutura para os atletas. Itabuna, muito da tua experiência como jogador você traz para cá, né, o que é mais importante, assim, que você coloca na prática, no dia a dia dos meninos? São várias situações, né, onde a gente vê que o atleta ele tem aquele sonho, só que ele precisa ser conduzido no aprendizado, no dia a dia, né, as técnicas que ele precisa usar para se tornar um atleta profissional. Então a gente procura sempre passar a nossa experiência, mas também trazendo profissionais capacitados, credenciados a CBF, treinadores que já rodaram em outros clubes na base, para estar fazendo esse trabalho dia a dia. Vocês têm essa preocupação, né, de ter uma equipe multidisciplinar, na verdade. Fala um pouquinho desse trabalho. Sim, sim. Hoje o Santa Catarina Clube, né, na base ele disponibiliza de nutricionista, psicólogo, treinadores credenciados, né, a gente vem buscando ser a terceira força hoje da Grande Florianópolis, né, a gente já tem aí o Havaí, o Figueirense, que vem fazendo trabalhos, são clubes centenários e hoje a gente procura abrir esse leque aqui dentro da Grande Florianópolis. Um clube que nasceu de um projeto, de uma escolinha de futebol. É uma trajetória curiosa e de certa forma até inédita, né? Sim, sim. É o que a gente fala, né, isso geralmente acontece um em um milhão, mas nós tínhamos a Academia Estrelar, né, que era um projeto que eu idealizei, montamos, esse projeto veio a dar certo. Com um grupo de investidores de São Paulo, a gente veio adquirir o Santa Catarina Clube, a Estrelar, de projeto, virou Santa Catarina, hoje somos um clube profissional dentro do estado de Santa Catarina. Falando dos integrantes aqui do clube, como é que, como participar? Hoje, hoje o critério é como todo clube, né, a gente faz avaliação do atleta, ele entra em contato com a gente, faz avaliação, a gente requer os exames médicos que são necessários. O atleta vem, ele é avaliado pela comissão, sendo aprovado, ele permanece na base do Santa Catarina Clube. O filho, Juninho, segue os caminhos do pai. O futebol é muito divertido, né, eu sempre gostei de jogar, sempre gostei de me divertir jogando, e todas as vezes que eu estou jogando no campo, ou no sintético, ou no futsal, eu sempre tento mostrar o meu melhor futebol, sempre tento brincar, sempre tento sorrir. Eu jogo de lateral direito e meia, eu jogo ali. Eu admiro muito o Neymar, o Neymar é meu ídolo master e o meu pai também, né, meu pai também é meu ídolo supremo, assim. Tem um lance que eu gostei muito que ele fez, que ele dominou assim no peito, carregou e deu uma caneta. Foi muito bonita essa caneta. Ah, a gente joga bastante futebol, daí fute mesa, eu sempre ganho dele. Ontem mesmo no bobinho eu dei uma caneta nele, pode estar pra ele, ele não vai admitir, mas eu dei. Meu filho é uma figura, né, tipo, é um presente de Deus na minha vida, ele, a minha esposa, a minha família, né, e ele vem trilhando, sonhando, né, em repetir esses passos que eu dei como atleta profissional. A gente vem apoiando, ele mais do que todos, né, a gente vem contando as histórias em casa, o tempo todo, ó, o papai passou por isso, por aquilo, aconteceu isso, aquilo, e ele é um garoto esperto, ele vai pegando, vai adaptando, tudo ele comenta, faz muitos questionamentos, né. Você menciona muito a família na sua fala, na sua história. Falar um pouquinho da Kátia, qual que é a importância da sua esposa nesse projeto? A minha esposa, ela foi fundamental, né, desde quando eu conheci a Kátia, a gente vem formando essa parceria, hoje ela é tão importante quanto o Itabuna, dentro do Santa Catarina Clube, né, ela é fundamental, ela é meu ponto de equilíbrio. Kátia faz questão de acompanhar tudo de perto, principalmente os meninos da base. É com a Kátia que a gente vai conversar agora, Kátia, fala um pouquinho da tua parceria, o Itabuna já comentou, mas essa parceria é fundamental, vocês acabaram se complementando e fortalecendo o clube, né? É verdade, eu sou da área da educação e no começo eu não acreditava muito, porque eu vi o Itabuna como um sonhador, né, quando ele parou de jogar futebol, eu falava, tá sonhando demais, mas aconteceu algo comigo que eu digo que foi um pouco sobrenatural, eu passei pelo Covid e nessa experiência do Covid eu consegui ter uma evolução muito grande e reconhecer que ele precisava de mim e que nós dois juntos poderíamos fazer algo com propósito. E nisso eu comecei a incentivar ele, coloquei a pedagogia dentro do projeto, que é agregar ali a educação junto com o esporte e graças a Deus foi dando muito certo, foi crescendo num tempo muito curto e eu fui vendo que o segredo era esse, era alinhar o casal realmente com um propósito maior. Você fala da educação, quantos exemplos vocês devem ter aqui de meninos que chegam de um jeito e vão se transformando para melhor, né? Então, para mim é muito, muito, muito importante essa parte de formação, porque eu sei que muitos meninos desses, todos não vão virar um jogador profissional, mas eu acredito muito que todos vão virar um cidadão. E o que a gente precisa nesse Brasil é trazer o que acontece na Europa, né? É tirar essa cultura de que os jogadores são jogadores que não têm educação aqui no Brasil, que levar a cultura europeia, trazer a cultura europeia, que é mostrar que o brasileiro também pode ter o esporte, fazer o esporte do futebol e também ser um atleta que vai para o lado da educação, que foca na educação. Eu tenho um projeto dentro do projeto de base, que é um projeto de notas. E esse projeto de notas, o que a gente faz? A gente traz a escola e traz a melhor nota e a gente premia o atleta e premia a escola para incentivar também, para que o atleta consiga entender que a educação é que vai levar ele para algum lugar, que a educação que é primordial e acompanhado do esporte, né? É uma ligação muito importante. Quem vê ele jogando aqui, se divertindo, muitas vezes não dimensiona, né? O poder do esporte e todas essas consequências, como essa questão da educação, da formação de valores mesmo, né, Kátia? É verdade. É, tinham atletas que vinham, que não iam para a escola, né? Então, assim, como a gente ainda era um projeto antes de virar clube, eu comecei a pedir a frequência escolar, né? Porque daí eles faltavam na escola para ir para o treino. Então, eu comecei a pedir, fazer como as bases fazem, e comecei a pedir a frequência escolar para que eles entendessem que primeiro a escola, a educação, e depois iria ali brincar, treinar e se disciplinar através do esporte. Esse exemplo você tem em casa com o seu marido e com o seu filho também, que já está trilhando esse caminho, né? Fala um pouquinho sobre o Juninho. O meu filho, para mim, é um orgulho muito grande, porque eu vejo como o pai dele é para ele, é um ídolo, assim, para ele. E como ele se interessa pela história do pai, e como é importante tudo o que o pai dele viveu. E o que eu admiro mais no Juninho é essa parte que ele tem de ir para a parte da cultura e da educação. O Juninho gosta muito de ler livros, ele gosta muito de ir para a parte do conhecimento, de pesquisar, de assistir reportagens, documentários. Ele fala que se ele não virar jogador, ele vai virar qualquer outra coisa. Ele vai virar cantor, ele vai virar repórter, ele vai virar analista de desempenho. Então, o Juninho, para mim, é um orgulho. É um filho que foi planejado por mim e pela Itabuna. Do Itabuna, ele só tem o nome, porque ele é todo parecido comigo. E veio para trazer essa luz mesmo, né? Para agregar aí no propósito que a gente tem, que é levar esse sonho para esses meninos, a começar pelo nosso filho. Mandar um beijo para minha mãe, mesmo que ela esteja ali, eu quero mandar um beijo para aparecer na TV. Beijo! Muitos jogadores daqui já participaram de campeonatos com bons resultados. Nos treinos, os familiares viram torcedores cheios de orgulho. O esporte na vida do filho da gente é uma base para ele não cair nos caminhos errados, que é sempre o que eu falo com o meu filho. Então, você dedica ao máximo, faça de você o máximo que você consegue. E aqui a gente encontra amigos, a gente encontra uma família unida. Então, para nós, foi a melhor coisa que aconteceu. Tem a disciplina que os professores cobram deles, né? Tanto na aula como para treino, tem que ser tudo pontual, horário. Então, isso é uma parte que sempre ajuda a eles, né? Na evolução pessoal deles, né? Se vão ser jogadores ou não, a gente gostaria muito que fosse. Mas daí, isso é fora a parte, né? Mas o principal de tudo é que eles sejam bons, boas pessoas, bons homens, tenham princípios assim, né? Acompanhamos um treino embaixo de chuva e olha a empolgação dos meninos, nem se importando com o clima. O negócio aqui é jogar bola. A gente em casa, às vezes, vê, poxa, hoje não vai dar de ir no treino, vai sair muito caro, trânsito, né? Eles ficam nervosos, eles não querem faltar um treino. Já pensei assim, eu disse, poxa, essa semana não vai dar de ir no treino. Comenta com os filhos em casa, né? Vamos deixar. Ou tem um trabalho no colégio. Eles ficam à noite, faz todo o trabalho no colégio à noite, para não faltar ao treino. A ideia é sempre oportunizar aos atletas, né? Nós gostamos muito do projeto, né? Filho aqui, o ambiente profissional, apesar de bem familiar, bem interessante. E essa escolha de ajudar é realmente para prover da melhor forma possível infraestrutura para os atletas. A gente percebe que o clube está em crescimento, está tentando se estabelecer na região da grande Florianópolis. E o mais interessante é que essa oportunização, ela gera rendimento para todo mundo, né? Para o clube, para o atleta, para o pai, né? Então isso é bem interessante. E sempre quando se tem conversas com patrocinadores, a gente traz essa toda estrutura, as ideias, o fomento que se aplica no esporte, né? O dia do aniversário de Itabuna foi motivo para reunir toda a galera com direito ao que eles mais gostam, jogo de futebol e muita diversão. Hoje vimos o crescimento de um centro de preparação de atletas de alto rendimento que se tornou clube de futebol profissional e tem grandes desafios pela frente. Vendo o talento, a raça e a força desses atletas, boa parte deste caminho já foi trilhada. A gente passa para eles esse foco de motivação, não desanimar, buscar os sonhos deles a cada dia, com trabalho, com esforço, né? Porque só assim eles vão alcançar o objetivo deles. Amizade, união, trabalho em equipe, eles são os principais que a gente aprende no futebol. Que venham novas vitórias e muitos gols. O Ponto.org de hoje termina aqui e até o próximo programa.